Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra trazer pra vocês a atualização 1.0 do eFootball, é isso aí, saiu, estamos aqui com ela e o que a gente vai fazer é jogar uma partida, não saiu ainda o modo online, tá, nessa hora que eu tô gravando pra vocês, mas enquanto eu estou falando aqui, enquanto esse vídeo está saindo, para você já deve ter saído o Dream Team, que é o novo MyClub aqui, que ele vai ser bem diferenciado, e na semana que vem eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês também mostrando como ele tá, tá, mas agora vamos jogar aqui Authentic Team, aí é o modo das partidas normais, a gente vai jogar aqui uma partida de teste, que como se fosse uma partida básica, né, uma partida da demo aqui, vamos pegar aqui dois times brasileiros, vamos pegar o Framengo e vamos jogar contra o São Paulo, é isso aí, pra gente dar uma testada aqui no novo eFootball 1.0, é isso aí, vamos ver se tá bom, vamos ver se tá ruim, vamos jogar aqui em qual está, não, é Football Station, não, vamos jogar aqui no, qual que é esse aqui, vamos dar uma olhada, que demora pra carregar, hein, vamos jogar na Arena do Corinthians, é isso aí, vamos jogar aqui na Arena do Corinthians, vamos jogar aqui no, de dia, vamos ver de noite, só dá pra jogar de dia, só dá pra jogar de dia, ah não, dá pra botar a noite, mas eu não consigo selecionar, ei lá, ei lá, hein, ei lá, hein, já, Que bosta Mas tá aí, pelo menos aí os gráficos, né Cara, teve uma, eu acho que já teve uma melhoria Acho que os gráficos estão um pouco mais bonitos Mas, não muita coisa, já não estavam feios antes Mas eu acho que deu uma melhorada, assim Um pouco mais Uma definição melhor, eu diria Eles estavam meio Esquisitos antes e agora parece que eles estão Do jeito que eles deveriam estar, sabe Esse tipo de comentário aqui Que eu acho que foi o que aconteceu Vamos jogar assim mesmo Pedro no ataque Cadê, não tem ainda Sério mesmo, não tem Gabigol Não tem Gabigol Rapaz, cara É, pessoal Não temos Gabigol, vamos botar o Felipe Luiz Aqui E, caraca Realmente não tem o Gabigol Vamos tirar esse Everton Vamos jogar o Everton Ribeiro lá, Everton Ribeiro tem que jogar, né Everton Ribeiro joga Muita bola Vamos tirar esse Lázaro daqui E botar o Everton Ribeiro E é isso aí, esse é o time mesmo Dane-se Vamos direto pra partida Que o que interessa agora é ver a gameplay Como está Olha aí, patrocínio da Havan Ceninha Tá vendo como está mais bonito o gráfico Está mais definido Se você comparar com o anterior Você vai perceber aí, cara Vocês pegarem aí Compararem Vou tomar uma imagem lado a lado Vocês vão ver que realmente Está diferente O que não mudou foram os menus Vocês vão ver aí Então, já viram, na verdade, né Mas Continua horrível Eu achei horrível Esse Lázaro aqui E Amistoso E lá embaixo Né Vocês viram ali Estava escrito Símbolo de porcentagem S Tem alguns problemas ainda aqui Eu acho que Ah, eu acho que é por causa do nome do estádio, né O nome do estádio não está Certo ainda Mas é isso aí Eu estou jogando aqui no manual Como vocês podem ver Não deixei aquela barrinha lá embaixo Para ficar mais bonito Vamos dar uma sambada aqui E é isso aí, cara E é isso aí Vocês já podem ver Eu já joguei aqui algumas partidas, tá É E posso dizer para vocês Que melhorou, tá Melhorou bastante Daquela coisa horrorosa Que estava O E-Football, né Essa versão aqui Está bem melhor mesmo Cara, realmente Aleluia parece um jogo É isso que eu tenho que dizer para vocês Tá, galera Assim Aleluia parece um jogo Terminado, tá ligado Não parece Na verdade, assim Não parece um jogo terminado ainda Porque não tem todos os modos, né Então ele não tem Modo Offline, né Não tem uma Master League Não tem ainda O Dream Team Ainda que não saiu Vamos lá Vamos chegar Everton Ribeiro Dominou Bateu Everton Ribeiro Bateu Caindo Pega Pedro Bateu Corotorto Vamos lá Bruro Henrique Tinha de cabeça Zaga Vamos embora Então assim Ele ainda não parece Um jogo completo Que não está com todos os modos Mas eu estou dizendo isso Na quesito da gameplay, tá A gameplay agora Não parece mais um jogo Que não está finalizado Não parece uma beta Não parece um alfa Parece sim um jogo Que está pronto para ser Lançado No quesito da gameplay, tá Que é uma coisa que Não tinha antes, né Antes Estava realmente Na minha opinião Uma coisa Tenebrosa Eu acho que tenebrosa Seria a palavra certa Para definir o eFootball Antes Dessa versão aqui E essa aqui Como eu falei E está bom Na minha opinião em geral Sincero para vocês Eu acho que O PS121 Ainda é um jogo melhor Eu ainda acho Que o PS121 É um jogo melhor No quesito da gameplay No geral Eu acho que esse aqui Tem algumas coisas Que são um pouquinho melhores Eu acho que A movimentação Que você tem Ao você controlar A liberdade que você tem Para movimentar O seu jogador É um pouco melhor Nesse aqui É um pouco mais leve É um pouco mais livre O que no PS121 É menos travado Então eu gosto mais Esse aqui Por conta disso Você tem uma resposta Melhor dos seus controles Quando você está Controlando o jogador Só que O resto Assim Eu diria que Acabar caindo O gráfico estão melhores É óbvio Eu acho que está mais bonito É que apesar de O PS121 Por eu jogar aqui no PC Eu diria que o PS121 Pode parecer tão bonito Quanto Se não mais bonito Por conta dos mods Que a gente tem Que consegue aplicar Então assim Beleza de gráficos É questionável Digamos que o jogo base Ele está mais bonito Que com os mods Do que o PS121 Sem mods Mas de resto Honestamente Eu acho que a física da bola No PS121 É melhor Eu diria que O jeito de marcar É melhor no PS121 Eu não gostei muito Da marcação desse jogo Eu achei esquisita Eles não fizeram Uma mudança ainda Do que tinha lá no outro Agora você tem um botão De pressão O corpo Que você aperta Para dar um jogo De Você fez um jogo De ombro Sabe Jogo de corpo Você aperta o botão Para dar jogo De corpo E ficou meio esquisito Na minha opinião Sei lá Ainda não Talvez seja porque Não tem entrado Na minha cabeça Como usar Talvez como costume Eu venha me acostumar Mas eu não gostei Prefiro a marcação No PS121 Eu acho mais simples E mais É mais simples E eu acho mais usual Assim É um negócio que Estava bom Não precisava ter mudado Tá ligado É uma coisa que Me parece muito Que eles mudaram Para tentar se enquadrar Com o FIFA Tá ligado Eles tentaram mudar Naquela outra versão De um jeito Que ficou muito parecido Com o FIFA Que você dava o bot Mais manualmente E agora tentaram voltar Só que não voltaram Total Tá ligado Ficou uma volta Só no meio do caminho Ficou meio esquisito É Eu não gostei muito não Viu Achei que Até na própria Na outra versão Estava melhor Estava mais Estava uma mudança Com mais sentido Parecia uma mudança Mais Mais completa mesmo Sabe Tipo Ó Nós queremos fazer a mudança Para deixar A marcação mais manual E daí eles tinham feito isso E agora Parece que eles mudaram E ficou um negócio No meio do caminho Sabe Tipo É Não tá nem mais manual Nem mais assistido Tá um negócio É Eu não gostei Essa é a verdade Eu achei bem ruim É Assim É jogável né cara Mas Eu não gostei Cara Eu achei que Falta bastante Coisa para ser Uma Uma boa mecânica Outra coisa horrorosa Que eu achei É esse botão aqui Se eu aperto o RB Aqui Olha o que acontece O jogador começa a correr Para cima do outro E vai correndo Desvairado O jogador que você estiver Contando com a CPU Sabe aquele jogador Que fica a segunda setinha Em cima da cabeça dele Então se você aperta o RB O cara sai correndo Desvairado para cima Do seu adversário Para fazer pressão Né cara Mas assim Ele corre muito na maluquice Não é igual a gente tinha antes Que tinha aquele botão Que geralmente era o quadrado Ou o X Se você tiver no controle do Xbox Que você segurava E aí O cara É a mesma coisa Tá ligado Só que daí Ao invés de você apertar E não controlar Esse outro jogador Aqui é que nem ó Eu aperto o RB E o cara vai correndo Foda-se Eu não consigo fazer ele parar De dar essa corrida Entendeu Eu não consigo Então Isso acaba me prejudicando Porque é o mesmo comando É você pegar Um jogador da CPU Para dar pressão Tá Enquanto você controla O seu jogador Só que dessa vez Você não controla É basicamente isso Tá ligado No outro Você podia apertar o quadrado Enquanto você estava Segurando o quadrado O jogador ia correndo E quando você soltasse o quadrado O jogador parava de correr Para cima do outro Tá ligado Era isso Simples Inteligentismo É uma parada que existe Desde o Playstation 1 Tá ligado E aí eles mudaram Agora tem esse aí Que de novo Eu achei horrível Horrível Esse tema de marcação Muda demais Como funciona É Tipo E muda de um jeito Que piora Tá ligado Não é um jeito assim Que Porra Realmente Facilitou demais A marcação do jogo Tomei dois gols seguidos Tá ligado Coisa feia É Não é ruimidade minha Não é culpa do jogo Bom assim Não gostei dessa marcação Achei que a do 2021 Ainda é melhor E outra coisa Que eu não citei ainda Que é melhor no PES 2021 É a física da bola Que é uma coisa assim Que Na minha opinião No PES 2021 É muito melhor Tá ligado Não tem comparação A física da bola Realmente É bem melhor Vai Pedro Meu Deus Cara O jogo demorou Pra entender E eu não consegui Bater de primeira Com o Predo Né cara Que delícia Que delícia A PES É assim PES Tá vendo galera Então É É isso cara É É um jogo assim Que melhorou bastante Daquela outra coisa Que a gente tinha Mas aquilo que eu falei Não era difícil melhorar Porque aquilo Era um jogo incompleto Era um jogo Que parecia que tava Mal feito Tá ligado É um jogo Que não tava acabado Então assim Melhorar desse jeito Melhorou Tá um jogo jogável agora Eu acho que é jogável Se você se acostumar Acostumar com esse negócio Na marcação Vira um jogo Que beleza Tranquilo Mas na minha opinião Ainda é pior Que a versão anterior Que o PES 2021 Então Assim É de graça Baixa aí Testa em qualquer console Que você tiver Mas Se você tem o PES 2021 Minha recomendação é Fique com o PES 2021 Então é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também E aí E aí E aí E aí E aí